Bom dia galera, nesse vídeo eu irei falar sobre os princípios kantianos, mais especificamente aquela dicotomia que envolve ateus e cristãos. Deus existe ou Deus não existe? Para Immanuel Kant, para quem não está cituado, Immanuel Kant era um filósofo iluminista que teorizou sobre essas propedeuticas. E ele também foi um inventor de palavras como a priori e a posteriori, que a priori seria uma experiência momentânea. E a posteriori era a experiência conclusiva de algo, a priori e a posteriori. Mas o que é de relevante nesse vídeo é dizer o seguinte, fica esse dilema entre ateus e cristãos. Kant, que era cristão, o evangelho, dizia que Deus não é um objeto de estudo da história. A dicotomia de Deus existir ou não existir depende unicamente da fé. Portanto, para aqueles que acreditam finalmente que Deus existe, ao qual me enquadro, que eu não sou ateu, ultimamente eu não sigo em religião nenhuma, mas Deus existe por si só. Deus seria um ser superior até mesmo a ciência, por isso que não pode ser falseado. Não pode provar por nenhuma ciência a existência de Deus, tampouco podemos provar a inexistência de Deus pelas ciências. Por exemplo, dentro da minha formação História, como você vai provar a existência de um ser que não tem temporalidade, fica fora da temporalidade. Ou seja, a história é o ensino das ações humanas inserido no tempo e espaço. Você pode até estudar as ações humanas motivadas pela religiosidade. Mas não pode determinar Deus, que é um ser superior, se Ele existe ou não, dentro do contexto histórico. Como das outras ciências também, porque aí fica essa dicotomia. Os ateus dizem que Deus não existe. Os cristãos, principalmente os cristãos mais fervorosos, aqueles mais fervorosos mesmo, falam que Deus existe. Mas, por exemplo, o cristão e as pessoas que acreditam, pelo menos a maioria, é aquele mais chato mesmo, que fica querendo pregar religião, tem que perceber porque você tem uma experiência religiosa, o outro não é obrigado a ter a mesma experiência religiosa. Se a pessoa crer ou não crer, depende da subjetividade de cada um. Por isso que Kant disse que Deus existe para aqueles que acreditam, e para os que não acreditam, Ele não existe. Mas o importante de tudo é respeitar, seja cristãos, ateus, budistas, umbandistas, xintoístas, seja o que for, nós seres humanos temos que nos respeitar mutuamente, independente das nossas crenças, ou ausência de crença. É isso que eu tinha que falar nesse vídeo, crer ou não crer. E no mais galera, espero que todos comentem esse vídeo, dê o joinha, dê o joinha, compartilhem esse vídeo nas redes sociais, não se esqueçam de confirmar se vocês estão inscritos no meu canal, dê o joinha e o dê o joinha, e confirme se foi efetuado, né? E falou!